O projeto aqui está um projeto muito único. Então, a hora que não arranha isso, acaba com a oportunidade de arranhar a informação para fazer uma Skype Session. A mesma hora, não estou muito emocionada, começar a pesquisar, começar a ler na internet, o que é preciso saber quem é a pessoa de Fabian, e o que é a raça. Então, eu tenho que contar uma história também, que já custou, porque eu não estou contando com isso, e eu não conheço ninguém. Então, não estou muito emocionada. Mas só um projeto que eu estou todo dia. Eu tenho um projeto que não assina, que ajuda mais uma experiência, mas para criar uma consciência, muito sobre a nossa rol com a natureza. Por exemplo, eles, quando a gente arranha a ideia, pessoas que estão no Reds Carlton, não é um foco, não somente o que a economia passa com a natureza, como nós realmente, mas o que pode ser outro. Como pode ser envolvido. Então, eles estão muito ativos, com perguntas, com o que eles querem. Então, a gente vai fazer algo, com o mestre, com o mestre, com a turma de escola. Então, nós começamos a trabalhar junto com o projeto de GROWMS, com o crescimento de mata. Então, assim, nós conhecemos outros. Um ano passado de Oktober, nós tivemos uma relação junto. Então, esse é um projeto para a classe 3 até a classe 5. Então, a 6ª classe, com a oportunidade, com a oportunidade, com a oportunidade, com a Green School. Eles têm contato, com a gente, com a gente, com a gente, com a gente, com a gente interessada. e nós estamos abençando para mais. Eu, por exemplo, estou em seu lado. E eu quero fazer todo o esforço para garantir que você é sucesso, que você pode mudar o mundo para melhor, e que você não tenha cuidado para uma resposta. Porque a palavra impossível não existe quando se trata de mudar o ambiente e fazer isso, e fazer isso, que você pode aderir, que vai ser lindos, saudável, e garantir que seus filhos gostam da mesma coisa para a geração. Então, qualquer coisa que nós podemos fazer para ajudar vocês a fazer essa mudança, e garantir que vocês gostam da planeta como nós fizemos, é algo que eu estou feliz para fazer para o resto da minha vida. E o Skype sessão, eu espero que seja muito bom. Então, eu acho muito importante porque são muito orgulhoso que eu entendi vocês são gostas da vida e de ter que ser muito bom. Então eu sou muito bom eu sou muito bom para os –o para as pessoas, com suas vezes, e a vida. Eu sou muito bom, e me fico muito, muito orgulhoso e muito emocionista. Então eu sou muito bom. É uma coisa muito importante, O que é muito importante é cuidar nosso meio ambiente. Agora não é grande, não é cuidar. Então é muito importante para a idade aqui, não é mais o meio ambiente, e também mais green.